Vamos juntar as nossas mãozinhas, fechar os nossos olhinhos e orar. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa olhinha que a gente teve, muito obrigada pelo papai, pela mamãe, pela comidinha que eu tenho, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Tchau gente, boa semana. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tenho certeza que todo mundo conhece. A água, ela é muito importante pra gente, né? A gente sempre tá bebendo água, a gente tá sempre tomando banho, ficando limpinho, né? Quando a gente vai na praia, a gente vê o quê? O mar, ele é feito de água, a gente mergulha, a gente vê os peixinhos, porque o mar é a casa dos peixinhos também, né? Sabe onde tem água também? Quando chove, aí a água molha as plantinhas e elas crescem. A água é muito importante então, né? Ela faz tanta coisa. Vocês sabem quem criou a água? Foi o papai do céu. O papai do céu criou tudo, né? E quando ele criou a água, foi muito bom, porque a água faz muita coisa importante. Por isso a gente tem sempre a agradecer o papai do céu, porque ele criou a água e ele criou tudo que a gente tem e que a gente precisa. É isso, gente. Beijo. Agora vamos contar? Um, dois, três e... A chuva cai, ping, 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 Amor As criancinhas Louvam a Jesus Louvam a Jesus Louvam a Jesus As criancinhas Louvam a Jesus Deus nos mostra amor De novo as criancinhas Louvam a Jesus Louvam a Jesus Louvam a Jesus As criancinhas Louvam a Jesus Deus nos mostra amor